Música Me precipitei Me condenei Tantos erros todos de uma vez Que loucura Por Deus Me desapontei Deixei de ser titular E me apaixonei Eu pensava Que estava agradante Que fui O maior Tanto eu aprontei Terminei Tão mal Sustentei Esse amor fracassado E fiquei Sem pai nem mãe Lá vou eu viver De recordações O mito Vencido e chorado Pagou seus pecados Com uma paixão O mito Vencido e chorado Pagou seus pecados Com uma paixão Com uma paixão Com uma paixão O mito O mito Vencido e chorado Pagou seus pecados Com uma paixão O mito Vencido e chorado Pagou seus pecados Com uma paixão Com uma paixão O mito O mito A CIDADE NO BRASIL